Nós fomos procurados na sexta-feira pela vice-prefeita, narrando que um proprietário rural, o senhor Trentini, estaria construindo uma cerca que estaria obstruindo a estrada municipal, a AG-19. E que essa obstrução estaria atrapalhando a passagem do caminho de lixo da cidade e prejudicando o serviço de saneamento básico do município. Bom, e esse fato, em tese, configura infração penal, obstruir o serviço de utilidade pública, e, portanto, ela estava registrando o boletim de ocorrência, e foi registrado o boletim de ocorrência. E, durante a elaboração do boletim de ocorrência, chegou para a gente a notícia de que havia ocorrido três disparos de arma de fogo no local. Então, a polícia militar se dirigiu até o local para verificar o que estava acontecendo de fato. Lá no local, a polícia, me parece que iniciou um desentendimento entre eles, eles vieram para a delegacia para a tomada de providências cabíveis. Aqui na delegacia, nós apuramos, nós ouvimos todas as pessoas, 11 pessoas envolvidas, né, e restou apurado, na verdade, que a estrada, a cerca, realmente estava sendo construída, né, mas ela não estava obstruindo totalmente a passagem de carros na região, passagem do caminhão de lixo e nem nada, né. A segunda imagem gravada pela polícia militar, a estrada, mesmo com a cerca, dava para passar dois carros de passeio pela estrada. E o senhor Trentini, né, o ouvido na delegacia, ele alegava que ele estava apenas construindo uma cerca na propriedade dele no marco geodésico da propriedade, né, que o marco geodésico, ele faz a divisão entre a estrada e a propriedade dele. E ele alegava que, na verdade, ele não estava obstruindo nada. Do proprietário rural da outra via da estrada, é que tinha plantado milho, estaria plantando dia a dia milho no meio da estrada e, para compensar, a prefeitura estaria invadindo a propriedade dele. Então, por isso, ele disse que, no exercício do direito dele, que ele passaria a cerca lá. E, realmente, a polícia militar constatou no local que ele estava construindo a cerca no alinhamento do marco geodésico. E, como naquele momento, né, nós não... O cartório de registro de imóveis não estava aberto. Nós não pudemos apurar quem é que estava, de fato, invadindo a área rural ali, naquele momento. Então, portanto, ele foi liberado, ele foi ouvido e liberado por falta de provas. E os disparos de arma de fogo, as testemunhas ouvidas não confirmaram os disparos. E foi nos apresentado um vídeo, mas nesse vídeo dá para ouvir três barulhos, três estampidos, que poderiam ser disparos de arma de fogo, mas também poderiam ser pessoas trabalhando e construindo a cerca, porque os trabalhadores, na imagem, dá para ver que eles estavam construindo a cerca, batendo madeira. Então, a gente não deu para verificar se, de fato, aquilo foi um disparo de arma de fogo. Até mesmo porque a polícia militar foi ao local, revistou todo mundo que estava lá, fez busca pessoal no carro do senhor Trentini e também na propriedade, e não achou nenhuma arma de fogo naquele momento. Então, portanto, ele também foi liberado com razão dessa acusação. Mas o inquérito policial foi instaurado. No dia posterior, um carro da prefeitura de prensa de lixo, que é um carro muito maior, muito mais extenso, passando pelo local, e teve novamente o problema de obstruir a via. E, então, fomos solicitados, nós fomos até o local para verificar, para verificar o que estava acontecendo. E iniciou, de novo, uma discussão entre os proprietários rurais, mas, através de uma conciliação realizada lá pela polícia militar e pela polícia civil, e entre os envolvidos, os dois proprietários rurais, eles decidiram abrir mão cada um de seis metros de cada via. Então, cada um cederia seis metros e, no final, a estrada teria 12 metros, e, com isso, houve a desobstrução da via. O caminhão de lixo passou e foi restabelecido o serviço de saneamento. Claro, né? A gente sempre acompanhou, nós aqui da TV acompanhamos esse caso também, e no vídeo que a senhora acabou de mencionar, relatando sobre os disparos, no início do vídeo também a gente presta atenção que um homem vai com um pedaço de madeira, talvez, para cima do aparelho de gravação. E em questão a isso, como que fica? Na verdade, ele vai para cima para destruir o drone, mas parece que não chegou a atingir o drone, não houve dano ao drone. Esse drone não era patrimônio público, era patrimônio do assessor de comunicação da prefeitura, patrimônio particular dele. Mas não houve dano, acabou que não foi configurado o dano no drone. Então, por fim, para a população ficar ciente, houve um acordo, então, entre todos os envolvidos, e essa estrada já está aí desocupada. Então, eles resolveram entrar num acordo, e os proprietários rurais de ambos os lados da estrada resolveram abrir mão de seis metros do espaço, do milharal e da cerca, e para o caminhão de lixo passar. E a cerca tem que ser desmontada totalmente até quarta-feira, segundo o acordo firmado. E a prefeitura anuiu com esse acordo para restabelecimento do serviço.